Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e vamos dar continuidade às nossas aulinhas. Lembrando que terça e quinta nós temos aula via Google Meet, então eu aguardo vocês todos lá com as tarefas, com as atividades que eu vou passar hoje aqui para vocês, referente ao continente europeu, a Ásia e a Oceania, tá bom? Essas serão atividades de conclusão do volume 2 da apostila de vocês, tá certo? Então vamos lá! Bom, o que eu vou querer que vocês façam para essa semana? O vídeo é bem curtinho, é só para orientar as atividades que vocês terão que fazer para terça e para quinta-feira, para a gente fazer a correção, para eu fazer os comentários com vocês e a gente concluir o volume 2, tá bom? Bom, para fazer isso, como é conclusão do volume 2, da apostila 2, então muitas coisas vocês vão ter que retomar lá dos vídeos anteriores e vão ter que retomar também dos conteúdos da apostila de vocês, tá certo? Então a primeira atividade que eu quero que vocês façam, ela está na página 57, tá? É o Organize as Ideias, então nós temos aqui no número 1 um quadro, né? Com várias palavras, várias expressões e eu quero que vocês organizem um diagrama ou se preferir um texto que englobe todas essas questões e trate sobre justamente o que nós estamos trabalhando nesse volume, nesse momento da disciplina, tá bom? Então tem clima e solos mais secos, erosão do solo, branqueamento de corais, perda de nutrientes, desmatamento, salinização do solo, assoreamento dos rios, tá? Então eu quero que vocês façam um texto, né? Ou então um diagrama, um mapa conceitual, um mapa mental, utilizando esses termos aqui, beleza? Lembrando que todas as atividades devem ser postadas na plataforma depois, as imagens, né? E também apresentadas nas aulas de terça e quinta, beleza? Número 2, tá? Vocês vão indicar no mapa de Oceania a localização dos elementos geográficos dos estados abaixo. Então onde está o Oceano Índico? Vocês vão escrever lá. Onde é que está o Oceano Pacífico? A bacia dos rios Murai e Darling? A localização da Grande Barreira de Corais? A Nova Zelândia, a Ilha de Nova Guiné? A localização aproximada de Nauru, na Micronésia, tá certo? Vocês vão utilizar, então, um mapa político, né? Um mapa que vocês possam localizar todas essas informações aí, tá bom? No mapa já tem essas informações, então vocês vão provavelmente localizar isso daí, tá certo? Só circular. E na 58 vocês vão responder essas atividades ali, tá? No território da antiga União Soviética, uma região conhecida como Polígono, em que país atualmente se situa, o que acontecia ali, tá? Então vocês vão voltar no texto da apostila, vocês vão ver, vão voltar no vídeo que trata sobre o agente laranja, para que responder a questão número 2. E vão responder porque 40 anos após a utilização, na Guerra do Vietnã, ele ainda causa problemas. No 3, se os países nórdicos não são os mais industrializados, nem os que mais poluem o ar na Europa, por que eles estão sendo atingidos por chuva ácida no continente, tá? Lembrando que a chuva, que tem uma explicação sobre chuva ácida lá, nos vídeos e na apostila, no conteúdo da apostila. Número 4, o ambiente australiano revela-se frágil diante das, é, ante as diferentes ações humanas. Um quarto das florestas nativas estão intactas. A Oceania é o continente com menor volume de água potável, destinado à agricultura. Então a respeito desse tema, quais fatores ambientais australianos contribuem por sua maior vulnerabilidade às ações humanas? Lembrando sobre a questão climática, né? Tudo isso. Que ações antrópicas vêm contribuindo para a degradação dos ecossistemas australianos, lembrando da grande barreira de corais, das florestas que já foram desmatadas, né? E, por fim, a número 5, que é a formação de uma nova rota de navegação pelo Ártico, denominada Passagem Noroeste, traz grandes vantagens econômicas para as relações comerciais internacionais, principalmente nos países do hemisfério norte. Contudo, a formação dessa via natural também revela um processo preocupante que afeta o mundo todo. Que processo é este? Tá? Então vocês vão procurar lá. Eu coloquei isso num vídeo também, tá bom? Tem na apostila, fiz a explicação, tá? Então vocês vão retomar todos esses conteúdos aí e vão fazer essas atividades. Beleza? Um grande abraço. Não esqueçam, né? Não é papo de youtuber, não é papo de nada, mesmo porque eu não sou isso, tá? Mas para vocês receberem as notificações do canal, toda vez que eu posto um vídeo, eu preciso que vocês se inscrevam e ativem lá o sininho para receber as notificações. Beleza? Prometo que eu não vou encher o saco de vocês com essas notificações, porque eu posto uma vez por semana. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.